Placa Darkseal 1, nova, ainda com a etiqueta do distribuidor, aqui deteriorou um pouquinho com o tempo. Essa ligação aqui do terra com aquele pino, isso daí é para proteger a placa, a fábrica fazia isso já, isso aqui é de fábrica, tanto que está colado embaixo do adesivo, é possível tirar, só esquentar a solda e tira. Novinha, novinha, novinha. A numeração, a numeração dela ali. E aí 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 Obrigado.